Coisa também, já que entrou nesse tema de abordagem Eu, agora não, né Mas, eu já vi falar sobre Não sei se é da tua época Quando começou a surgir aquelas tatuagens lá Apologia, o crime Palhaço, carpa Não sei se o senhor fez lá também, alguma coisa Mas já tinha isso daí, já de tatuagem Já tinha Na verdade, as tatuagens Era assim, era tipo já coisa de organização Que nem eu tenho uma tatuagem no dedo Que é escrito Love Essa tatuagem, eu fiz Eu tinha 16 anos Já estava no mundo do crime Mas eu assistindo um filme De um submarino Um cara abrindo um negócio lá E eu vi, eu falei, nossa que legal, aí eu fiz Aí os caras que andavam comigo, todos fizeram Mas foi assim, uma coisa espontânea, não foi o que eu falei Faz, né Mas eu mesmo, até hoje Você vê que na época que era diferente, Camargo Eu tenho aqui uma tatuagem Hoje não dá nem pra saber o que é Mas aqui embaixo Você vai ver que era um escorpião Aqui embaixo Era um escorpião E eu tenho aqui uma cruz de Malta Não porque eu sou vascaíno Porque é uma cruz de Malta Eu já sei porque eu sou santo Eu sou santista Sendo santo, eu sou santo, né Então, essa tatuagem E aqui, na parte de cima Eu tenho esse daqui Que é um símbolo Do disco da Clara Nunes Guerreira Que é as duas Espada, uma flecha e a estrela E o engraçado Que quando eu fui preso A primeira e segunda vez A terceira vez que os caras me levou Eu falei assim O cara tá com uma tatuagem de um escorpião No braço direito Aí eu falei Ah, vou apagar Na época não tinha assim Hoje você puxa o rádio O cara quando não tem documento Você leva pra averiguação alguma coisa Naquela época não Aí eu falei assim Não dá agora Vou fazer uma montanha Com uma mulher Com duas asas Aí na época Foi começo da maquininha Um tal de dólar Que fez essa pra mim Aí não saiu Aí do jeito que ficou Ficou assim mesmo Só pra não te marcar, né O senhor Tá marcado, né É Então, eu queria tirar o escorpião Porque eu já tava com medo De ir preso de novo E os caras falaram assim Esse daqui já foi preso Com a de arma Tal Então E quem tinha me pegado Essa vez Que eu tava armado Sem droga e sem arma E por sorte Eu tinha tomado banho E não tava com cheiro De droga, né Da maconha Foi os caras da Rota Foi os caras da Rota Aí você gera, cara A Rota é mais tendo graxo, né Até hoje, né Lá Ou não O Rio de Janeiro é o BOP É O BOP é a Rota no Brasil, né É Tem vários outros grupos aí também Que são bem operacionais Mas também Os que mais se arriscam, né E também Pelo fato da geografia, né O BOP é mais morro E a Rota é urbana, né É Patrulhamento urbano Então o cara que não tem na sua área Eles são especialistas As mulheres polícias que tem, né É verdade E o senhor tem mais tatuagens fora essas? Só uma aqui no braço Que é três coração Que é normal Mas foi tudo por gosto Não foi por nenhuma neurologia Por alusão Foi tudo por gosto mesmo Mas o senhor se deparava assim Com pessoas ali Que faziam por alusão Ou não Tipo pra dizer Ah, sou bandido Na minha época Não era muito Passou Assim, eu acho que Depois da minha conversão Que começou Os mais novos Na malandragem Que começou a fazer Né O símbolo do palhaço Das coisas Antigamente Na minha época mesmo Olha, eu tô com 56 anos, né Faz 23 anos Que eu me converti Né Quer dizer Se a gente for tirar Mais 6, 7 anos Que eu fui na época Eu tinha 16 anos Naquela época assim Eu já não tinha muito disso Era poucos E eu ainda acredito Que era mais pro Rio de Janeiro É Pro lado de São Paulo Eu acho que já era mais causa Mas eu acho que já tinha uma tendência Porque o senhor falou Que tatuou o Love aqui E os outros Moleque Tatuado também, né É E sabe o que eu li Não digo assim Sempre tem aquele Que é a influência E os influenciados, né Que se é Imagina se o Marcola Por exemplo Tatuasse uma carpa Que o tanto de nele Que nem a Tenet Que vê o cara Como um Deus ali Ia fazer também Tem muitos que tatuado Tem tatuado O 1533 Sim Tem muitos Eu me lembro na época O 1533, o que é esse daí? É o número do PCC É o número do PCC É pela ordem alfabética A, B, C, D, E Aí o 15 Da o P E os 33 É 33 da CC 1533 Eu me lembro quando A polícia por nós Eu tava indo pro campo de futebol Domingo de manhã Aí Na cabeça de todo mundo E todo mundo assim Aí o cara Aí o cara pegava a mão E cheirava, né Aí o cara pegou assim E falou assim Ah, os quatro deles Com tatuagem de dedo Vão levar embora Falei, nossa Agora eu vou levar embora Aí o cara Por que tatuagem? Por que tatuagem de bola? Por que? Eu falei assim Não sei Eu fiz e eles fizeram Não sei Aí não levou nós esse dia Porque a gente tava com mochila de chuteira Eu ia jogar bola, né E por sorte que aí também não tinha ninguém com droga Aí tava todo mundo com chuteira A gente vai jogar bola Não, esse é quadrilha Esse é quadrilha Ele falava isso E que na verdade Acabava sendo Porque os irmãos estavam todos Casando tatuagem Mas não tinha nada combinado Nós somos uma quadrilha Não era isso, né E também era bem mais esse Agora já é normal Você vê um monte de gente Hoje em dia a tatuagem virou moda, né Hoje em dia virou moda Mas o senhor Tem discriminação assim Por parte de alguém Por causa de tatuagem? Eu já senti Já sentiu discriminado também Eu já senti Já discriminado Já percebi isso Eu não ando de ônus É muito raro Eu pegar um ônus Muito, muito Passa muitos anos Que eu não sei Que ia pegar ônus Mas a última vez Que eu Uns 6, 7 anos atrás Que eu tava aqui em Cascavel 8 anos atrás Não lembro Que eu deixei meu carro Ficou na oficina E eu peguei um mototáxi Pra vir embora pra casa Só que como eu não andava de moto Começou a doer minhas coxas aqui Quase dando câmbio Aí eu falei Bom, eu vou pegar E o ônus Vou ir de ônus E eu tava de camiseta regata Quando eu fosse Eu vi pessoas Dentro do ônus Se afastar Aí eu pensei Nossa, até hoje É uma discriminação Até hoje Tem pessoas que Antes de me conhecer Eu tive loja de máquina de costura Muitos anos em São Paulo Eu era dono da loja E eu fazia questão De usar um jaleco comprido Até no calor Porque eu percebi Muitas vezes Que a pessoa ia falar comigo Quando eu tava de jaleco Me tratava de um jeito Quando me via Ainda que a gente sabe Que a primeira aparência Que fica Que não quer dizer Que é aquilo que você vê Sim A gente vê que A pessoa que não tá assim Toda arrumadinha Fala, nossa Eu já fui Eu vintei em office E a pessoa falando assim Você tá andando com o policial Falou pro meu vizinho E eu tenho certeza também Que até o senhor Remangar a blusa As pessoas te olhavam De um jeito Muitos aqui Nas câmeras A hora que o senhor puxou E mostrou as tatuagens A gente Ô, os caras Mas tem essa Tensa Tem essa mente ainda, né? Tem Quando o senhor Começou na igreja Talvez, não sei Se o senhor já sentia Algum preconceito Dos irmãos Por parte Não Sabe uma coisa Que foi boa Essa pergunta Você falar Fazer É uma coisa Que me chamou Muito a atenção Que tem coisas Que você fica Na sua memória Pra nunca mais Se esquecer No dia No dia Que eu fui Pra casa de recuperação E a casa de recuperação Chamada renovo Missão renovo Era uma chaca E dentro da chaca Tinha igreja O salão